Ah tá, o banco é aqui. Então eu vou ver sua senha aí, hein? Eu vou ver a senha. Caraca, arregaçou. Vamos botar nome nesse carrinho? Já tenho o carrinho. Qual que é o nome? Branco. É o Branco? Mentira. Pensa, pensa no nome então. Ó, para o carro ali, ó. Não. Vai, para o carro aqui. Por quê? Deixa eu pensar o nome pro carrinho. Cleitinho. Cleitinho. 54.923. Ele parece o Cleitinho. Querem que eu entere? Eu entero. Cala a boca. Ó o Cleitinho, cuidado com o Cleitinho. Pera aí, vê se eu deixei o negócio no porta-luva ali. Não sei se tá trancado, acho que não. Tenta. Como você saiu? Retardado. E como é que você saiu de lá? Ah, se me agredir, eu vou denunciar. Se me agredir de novo, eu vou denunciar. Nem brincando. Nem brincando. Tudo é nem brincando. Tudo é nem brincando. Mas sempre tá brincando, só pode. Vocês acham que eu sou palhaça, né? Comprou. Ai, meu Deus do céu. Tu não come... Já quer dizer, eu vou deitar ele aqui. Não, não. Agora é ameaça de nós três. Quer saber, não? Bora lá, bora lá. Vamos que eu... Ah, mas eu tô sem meu juju, velho. Irmão, se tu não pegar esse carro, irmão, a gente vai te pegar de panca, parceiro. Olha o Cleitinho, ó. Relaxa, relaxa. Só pideu que tá careca. Passa tudo. Passa tudo aí, ó. Perdeu tudo. Perdeu, perdeu. Eu já vou logo avisando. Eu vou te deitar no soco. Mete o pé, isso. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, desliza, desliza minha vida. Isso, já, já. Não, tem que acelerar ele assim, senão ele é bem lerdo. Nossa, quase. Oxi, o que aconteceu ali? Se for errado, tu vai levar. Ah, eu vou fugir. Se for errado, a gente vai te matar. Se tu tiver comprado errado, vai morrer. Vai morrer, vai morrer mesmo. Me ameaça. Porque eu tive um rolê lá. Ele já tá visto. E pode ligar pra polícia. Agora eu tô certo. É esse mesmo? Como é que ele chama? Como é que ele chama que eu esqueci? Shampson. Ásia. Ô, meu antigo carro era melhor esse aqui. Bota o CID aí que esse cara é na filócia. Não era outro carro que ia comprar? Ih, mas ele, pô, perdeu. Bora, maluco. Que maluco, maluco. Xinga esse carinho do Gazinho, xinga esse carinho do Gazinho. Fala que não é perigoso, fala com ele. Será não, filhão? Vou buscar ele. Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar ele. Busca ele, busca ele, busca ele. Bora, vamos buscar. Vamos oprimir, tem que oprimir. Não, pelo amor de Deus. Ele gritou com a gente, assim, colando no carro. O carro novinho, ele. Olha, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Vai atrás dele, vai atrás dele. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele. Ah, meu Deus. Isso, sai. Pega, pega, pega. Olha, ele virou direito, ele virou direito, ele virou direito. Vai lá na garagem. Ele foi lá na outra garagem. Pega ele, pega ele. Agora tem um cara atrás de nós. Agora tem um atrás de nós. Deixa ele atrás da gente. Vou brigar todo mundo, então. Peraí, peraí, ô. Peraí, peraí. Ô, Atalgaz, aí, ó. Atalgaz, desce aí do carro. Bora lá, bora lá, tira essa atração, por favor. E aí? Oi, irmão. E aí, irmão. Qual foi? O que é? O que é o loucão? 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 Não, mano, eu vou te ensinar como é que funciona essa parada aqui, mano. Tem isso, Jaqueline. Tem que ser mais educado. Respeita a porra do meu time. O que foi? Tá maluco? O que é? Você tá achando que você não se assustava? Você gostou aí? Eu vou tirar uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega a visão, então. Pra fora aqui, ó. Quer ver? Tirar pra fora. Que isso? É emocionado? Tá emocionado? Tá emocionado aqui, ó. Ó, ó, ó. Cornão, cornão, cornão. Bate aí, bate aí, bate aí. Bate aí, bate aí. Não é comandado. Bate aí, bate aí. Mete o pé, mete o pé mesmo. Mete o pé mesmo. Mete o pé, mete o pé. Quem é você? Quem é você? Vai lá, vai lá, vai lá. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Ah, filho, com o poder do dedo, filho. É o dedo, o dedo. O poder do dedo. Vai embora, cara. Mete o pé, mete o pé. Cês tão, ó. Desce o bastão pra tu vir. Calma aí, calma aí. Cheguei, cheguei. Sem querer também. Ah, já é, então eu tomo disso. Eu vou no hospital, você vai na piscina. Levou pra ladão. Ó, ó. Que isso? Que isso? Ó, Iji, ó, Iji. Ele bateu na Kim. Ele bateu na Kim. Ele bateu na Kim. Não, 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 não deixa fugir, não, deixa fugir, não. Ai, meu Juju, véi. Fugiram. Pega o ar. Ficou com medo que agrediu mulher. Filha da manha. Entra, cara. Entra aí. Que menina burra, cara. Pô, mas também levou um sapeca no crânio, que entendeu? Ai, meu Deus. Oprimimos o cara só com o dedo, cês viram? Ixi. Gostou? Gostou da paulada? Gostou da paulada que cê levou? Ah, eu quebrei o carro dele, pelo menos. Já que liguei pra polícia, para na praça. Por que que aconteceu? O que aconteceu? Diz que ele agrediu, pô. Ah, tá, tá, tá. Ô, que é isso? Que é isso? Desce, desce não, desce não, desce não. Vambora, 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 vambora. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Eita, quem foi? Que houve? Para. E agora, e agora, e agora? Vem, machão. Calma aí, vamos conversar aqui. E agora, e agora, e agora? Eu sou eu, sou eu, machão. Eu aqui, ó. Vou falar. Sabe por que cê tem um bastão na mão? Cê tem um bastão na mão. É, vê. Que que tá pegando? Que que tá pegando? Tira o bastão e vem na mão. Que que tá pegando? Tira o bastão e vem na mão. Vou meter o pé com esse carro aqui, fi. Opa, 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 opa. Ou sim, carro. Ferrou! Alguém ajuda aqui. Ferrou, tá dando um pouco no cara. Sai da frente! Peraí, peraí, peraí. Isso é não. Nem ferrado. Nem ferrado. Nem ferrado que eu vou ter que dar fuga nesses caras. Sabe? Nem dirige o outro lá, ó. Ai, eu também sei, não. Mano, ferrou! Eu tô sozinha! Vou voltar pra praça. Gente, ferrou! Ferrou, ferrou! Mano, gente, me ajuda. Eu tô falando isso aí. Eu tô com medo. Eu tô com medo, cara. Mano, ferrou, velho! Ferrou! Ferrou! Como é que eu volto pra praça? Eu vou descer da polícia lá, velho. Mano, os caras não saem aqui de trás, velho. Eu vou fingir que tô desmaiada. Tá doida, moça? Qual que é a das ideias aí, ó? Tá roubando as carras, hein, moça? Tá desagradão aí? Tu tá com ela? 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 Eu tô morta! Responde, não. Tá com ela ou não? Ajuda aqui, ajuda aqui. Corre, corre que eu vou mandar a localização. Manda a localização. Manda a localização. Oi, oi, oi. Calma aí, calma aí. Calma aí. No banheiro? Quem tá falando? Quem é o Ispo? Mano, me ajuda aqui. Eu tenho que mandar negócio... Calma aí, eu tô fingindo desmaiada aqui. Manda aí, manda aí. Tá, manda aí, manda aí. E aí, qual que é a ideia? Tá machucada aí? Tô machucada, por quê? Por quê? É porque tu roubou o nosso carro aí no bagulho Poxa, você tava agredindo os meninão lá. Pelo menos eu só vi meus amigos. Por quê? Vai me agredir também? Vai me agredir também? Eu não, pô. Se eu for ser agredindo, eu sou assassino, pô. O agredindo maluco tentou roubar meu carro ali, ó. Quem tentou roubar? Deixa eu ver o que tá falando aqui, ó. O maluco que tava contigo, hein. O que que pega? O que que rolou aí? Tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Senta aí então, pô. Vou chamar o médico aqui, pô. O que que tá pra fazer? Não é pra fazer. Senta aí, senta aí. Onde é que vocês estão? Caraca, tem que ter paciência, hein. O pessoal roubar nosso carro vai ter que ajudar ainda. Olha lá, tá vendo? Chame o médico aqui, ô. Não, precisa chamar médico, não. Precisa chamar médico, não. Ué? Não, chama médico. Tu não tá mal? Tu não tá mal? Ah, tô mal, mas não precisa de médico, não. Vou me curar sozinha. Ah, é mesmo, é? É a polícia atrás de vocês aí, ó. Tá vendo? Moço, tu roubou nosso carro e tá falando que vai chamar nosso carro. Pô, vou roubar de novo, vou roubar de novo. Vou roubar de novo, vou roubar de novo, vou roubar de novo, vou roubar de novo. Vou roubar de novo, vou roubar de novo. Pode pegar a moto, não? Vai, vai de novo. Vocês não vão me sequestrar mais, não? Vai, vai, vai. Vocês têm piedade da minha vida? Vamos ficar tranquila, entendeu? Beleza. Valeu pela matoca, viu? Valeu, valeu. Fica de brinde aí. Valeu. Respeita a lei, já fiz amizade com os caras. Ai, que desespero que bateu, galera. Que desespero que bateu, velho. Mano, misericórdia, misericórdia. Tá, deixa eu ver se o Wisp tá vendo. Eu tenho que aprender a salvar os contatos, sabe? Bora, vou atrás, meteram o pé. Eu bati o carro. Vai, acelera, acelera. Aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Aí, eles não me atrasam, né? Nem ferrando. Nem ferrando. Ó, mano, me ferrei naquela batida. Era pra eu ter colocado o cinto, pô. Não coloquei o cinto, me ferrei. Mas eu fiquei desesperada. Ganhei uma motocca, pelo menos. Mas eu tenho que ir no hospital, galera. Tenho que ir no hospital. Chamando grau. Não coloquei o cinto, pô.